O monitor de performance é uma funcionalidade que está dentro do nosso sistema de questões. Se você quiser estudar para concurso, você precisa, a todo momento, ver a sua performance e se você está indo bem em um assunto ou no outro. Então, no sistema de questões, cada questão é associada a uma matéria, a um assunto, e muitas vezes a mais de uma matéria e a mais de um assunto. Da mesma forma, é muito comum em concurso as questões com várias alternativas. Então, cada alternativa também é associada a matérias e associadas também a assuntos. No monitor de performance, você consegue, a partir do seu comportamento de acertos e de erros, nessas questões que você resolver por lá, o nosso sistema vai, vamos dizer, catalogar todos os seus acertos e erros e mandar isso para o monitor de performance. Então, aqui na tela, eu tenho agora aqui o monitor de performance de uma determinada semana. Você pode escolher qualquer semana para ver a sua performance, a partir da sua resolução aqui no sistema de questões. E aí você consegue olhar aqui. Então, olha, nesse período do dia 13 de dezembro a 19 de dezembro, eu tive um percentual de acertos médios de 78,1%. Um percentual muito bom para a maioria dos concursos. Você chegando com esse percentual, você praticamente está aprovado. Você consegue ver o acerto por data. Então, no caso dessa semana, do dia 13 de dezembro a 19 de dezembro, eu só resolvi questões no dia 13, 16 e 17. Resolvi 68 questões no dia, 80 no outro, 62 no outro. Então, ele diz aqui a quantidade de acertos e o percentual de acertos. Nesse quadro aqui da esquerda, você vê a disciplina em que você teve um determinado percentual de acertos, você teve uma determinada resolução de questões. Então, aqui no caso, o código penal. O código penal é considerado uma disciplina no nosso sistema de questões. Tudo bem que ele aborda ali o direito penal, mas se você pensar, às vezes, em alguns concursos, dentro do direito tributário, o código penal é abordado nos crimes contra a ordem tributária. Então, a gente achou por bem colocar essas leis como matérias no nosso sistema de questões. E lembrando uma coisa, o nosso sistema de questões é o único que você vai encontrar que as questões são associadas a matérias, assuntos e também a leis. E não só ao nome da lei, mas ao artigo, ao inciso de cada lei. Isso te ajuda a ter essa... saber exatamente, profundamente, qual o artigo, qual o inciso da lei em que você tem uma maior vulnerabilidade ou que você está acertando uma quantidade maior de questões. Então, aqui tem esses percentuais e, a partir disso, dá para você trabalhar em cima disso. Então, se eu estou errando muitas questões aqui, então, no caso aqui, olha, 69,8% no código penal, tá? Tem uma maneira aqui também de você ver em quais artigos e incisos do código penal isso está acontecendo com maior frequência, tá? No período, então, foram 210 questões resolvidas, né? Aqui tem os acertos por banca. Às vezes, o aluno tem que se preparar especificamente para uma banca ou para outra, dependendo do concurso que ele vai fazer. A quantidade de acertos por área de concurso. Então, esse aluno aqui, olhando, é um aluno que tem o perfil mais de concurso da área do Poder Judiciário, né? É tribunais, jurídica, tá certo? E aqui tem um percentual de acertos por matéria comparado com... Que vai te comparar com a tua concorrência. Então, no caso aqui, por exemplo, o direito penal, eu estou empatado com a concorrência, né? Então, o acerto do aluno está em azul, o acerto da concorrência está em vermelho. Estou empatado. Agora, quando você olha aqui, por exemplo, na matéria de legislação específica dos tribunais, você já vê que eu já estou abaixo. Então, eu estou com 54% e a concorrência aqui resolveu as mesmas questões que eu. Naquele período, naquela semana, eles estão acertando 66,6%. Então, aqui é onde você consegue se comparar com a concorrência, tá? Aqui, percentual de acertos por dia. E aqui é o detalhamento. Então, aqui, ó, o código penal, né? Então, mostrando o percentual de acertos por matéria e por assunto, só que aí, olhando esse comparativo aqui com a concorrência, tá? Então, o nosso monitor de performance, ele te dá essa visão detalhada sobre a sua performance e o objetivo é fazer você melhorar o seu estudo e o seu percentual de acertos a partir disso.